Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, hoje estamos aí de Mastery na Jungle e eu vou lançar pra vocês aqui, no videozinho de hoje, um... Bom, eu não vou dizer uma build, mas uma combinação que eu peguei na internet, encontrei um site, eu acho que é um Mobafire, eu não tenho certeza, mas eu acho que é de lá que eu vi isso aqui. Eu falo isso porque tem vários sites em si, onde você digita, por exemplo, Mastery Builds e, bom, vai aparecendo, né, as builds que o pessoal mais faz, a build que tem a maior winrate, os itens mais populares, assim como os menos populares, os impopulares, eu não sei se esse termo tá correto. Mas enfim, aí eu cheguei num site onde você basicamente cria sua conta e você mesmo bota lá, você recomenda, vamos dizer, uma build pra galera jogar. É isso que eu vi, eu não tenho certeza do site, repito mais uma vez, mas se eu não me engano, é no Mobafire e, basicamente, véi, a build que um maluco lá recomendou era fazer Rei com Guinso e Eclipse no Mastery. Era uma build que tava até sendo... Ela tava sendo até... Não sei qual que é o nome que eu vou dar, é criticada, talvez, porque você conseguia colocar like ou dislike na build, né? E tinha mais dislikes do que likes, cara, não era nada tipo, uau, meu Deus do céu, todo mundo odiou, só que, enfim, né, geralmente as builds lá ou elas não tem voto nenhum, tipo assim, elas tem, sei lá, 10 likes, por exemplo, e 2 dislikes, ou elas são, tipo, muito mais populares, né, tipo, muito mais curtidas do que não curtidas. E encontrar uma build nesse meio de build aí, que, vamos dizer assim, tem mais dislikes não é algo tão fácil assim, cara, e essa, por algum motivo, está lá, entendeu? Está lá com os seus bons dislikes, velho, será que o Silas corre pra mim? Eu acho que eu tenho a resposta, né? Eu acho que eu tenho a resposta, na verdade, ele viu meu ping e aí ele foi mais pra cima ainda, ele podia tentar correr pra cima lá, foi pra cima do inimigo, né, no caso. Mas, enfim, tomou a atitude dele. Então, basicamente, eu resolvi fazer essa build aqui pra eu ter a minha própria experiência com ela. Experiência é complicado, né? Eu quero fazer essa build com o Eclipse aí pra ver qual é que vai ser, tá bom? Hoje em dia o Eclipse não é mais um item mítico, então ele não tem lá a sua passiva mítica que antes tinha e também a sua limitação, né, o lance de você só poder buildar, por exemplo, um item mítico e tal. Hoje em dia você pode fazer vários itenzinhos à parte, cara. E vamos ver se isso vai resultar em algo positivo no final de tudo isso, né? Eu fiz um corte aqui na minha rotação de full clear, velho, porque eu pensei que Rex aí ia estar aqui em cima, pra ser bem sincero. Eu comecei sem ward, então eu resolvi direto pular e dar uma olhada eu mesmo, entendeu? Vai que eu ia encontrar ela aí. Beleza, acabou não sendo o caso, então eu vou fazer minha full clear mesmo, direto. Vai ficar meio que uma merda, né, porque eu quebrei a ordem dos campos, mas nesse meio tempo, se der eu gancaria alguém, rapaz do céu. E a Kalizia vai tentar matar o caçante, ele aparentemente... Vai não, sinceramente ela tá morta. Não tem flash na real, ela vai ter que flashar antes, senão o cara vai jogar ela pra cima. Ok, ok, ok. Rex aí na topside. Porém ela não vai vir pra cá, aparentemente. Ela foi pra dentro da... Da selva dela. Beleza. Senão não conseguiu nada aqui do lado, infelizmente. A Nzinha tá bem de boa dando um Bzão ali. Tá mandando interrogação pro brother. Tá humilhando o cara, vamos por assim dizer. Será que você quer... Ajuda pra puxar isso aqui, amigo. Você aceita, meu brother? Aparentemente sim, God. Muito bom, meu amigo, muito bom. O cara acumulou wave, né, mano? Querendo ou não, quanto mais cedo você puxar, melhor nesse tipo de situação. Porque você joga logo a wave da... Da catapa pra dentro da torre. E nesse caso ele tem TP, então ele é obrigado a tepar o quanto antes também. Ok, velho. Ok, ok, ok. O nome da build, inclusive, ele digitou lá, né? God i1v1. Era o nome da... Da... Do subtítulo, vamos por assim dizer, que ele botou lá no... Na build dele. Lembrando que... Ele botou uma build, né? Tipo, completa. Eu vou tentar fazer esses três itens. Porque são basicamente os starts dele. Esse cara tem flash hackstack, exato. Será que ele consegue flashar daqui pra cá? Não, né? Com flash hackstack? Flash normal, se eu não me engano, dá se você acertar o pixel, mas... Esse flashzão aí, será que dá também? Não sei, velho. Só sei que eu fui espotado aqui. SS bot master. Pô, amigo. Você mandou um SS bot master? Obrigado. E eu ia falar isso. A gente sabe que tem uma visão ali. Vocês não botam uma pinkzinha, velho. Pior que meu bot também tá sem spell. Eles vão acabar só falecendo aqui nisso. Isso é improvável. E pra eu chegar e querer fazer alguma coisa, vai ser basicamente um milagre pra acontecer, né? Tá bom. Ahem. Bate nele, amigo. Bate nele, amigo. Bom, esse zé que vai estar passivo, possivelmente. Vou tentar dar o máximo de dano possível. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Se a caissazinha tivesse batido antes nessa Rek'Sai, cara... Eu teria matado ele com o reset. Mas não foi o caso, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Rek'Sai tava na parte de baixo. Os caras tomaram um gankzão, porra, patético lá. O pessoal já tá tudo tiltado, aparentemente, né? Já morreram quatro vezes em cinco minutos. Acho que não é pra menos. Vamos ver se essa build vai realmente tornar o meu campeão um god dentro do game. E vamos ver se vai fazer diferença, cara. Nesse meio tempo, nosso midzão fez a boa lá. Muito bom, meu querido. Muito bom. Master e god 1v1, né? Master e deus do 1v1. Seria mais ou menos essa a tradução. Eu vou ver se eu consigo fazer uma larva aqui nesse meio tempo. Pra ver se a gente consegue ganhar um pouco de... Opa! Um pouco de espaço, rapaz. Ok, ok, ok. Pelo menos duas lágrimas a gente consegue pegar de boa. Graças à Kali também. Espaço a gente pega até a terceira também, véi. Pode ser. Eu tô todo quietinho aqui e a minha Kali tá se movimentando toda, né? Isso que eu ia dizer. O cara vai só... Vai só descobrir que ela tá ali porque ela ficou andando de um lado pro outro. Por isso que ela já chegou tacando aqui nesse ângulo também pra pegar o cara. É brincadeira, hein, mano? Beleza, beleza. Bom, rapaziada. Vou falar um... Um 3zinho pra vocês, cara. Eu acho que isso aqui não vai dar certo, mas... Uau, será que o ZK é play? Será seu ZK? Não. Aparentemente não. O brother acabou errando ali, mas... Não precisou acertar pra play dar certo, rapaz. Quem diria, cara? Quem diria? Então tá bom, né? Então tá bom. Eu vou fazer minha clear pra baixo, talvez. Pô. Eu quero cortar minha rotação pra ir lá pro bot, mano. Pegar tipo um head e descer lá direto. Esse é o momento que aparentemente o ZK vai... Vai vir tirar a wardezinha. Eu vou ver se eu taco meus might logo. Nada vai impedir o ZK de tirar essa ward, aparentemente. Bota a sua pink L-Star, bota a sua pink L-Star. God, irmão. Uma hora a play de vocês tem que dar errado, né, amigos? Vamos ser sinceros, né? Nossa, eu matei no que o... O cara. Uma hora a play desses caras do bot tem que... Tem que dar errado também, velho. E aparentemente essa hora chegou. Beleza. Cara, pior que isso aqui vai ser muito arriscado. A Aniezinha tava miado, o cara tinha... Tinha miado ela. A gente atrasou pra estartar o dragão, então... Na dúvida é melhor não fazê-lo, né? É melhor não arriscar. Ainda tomar o engagezão da Anie, cara. Porque ela tava estacada ali só esperando pra ultar sem sombra de dúvidas. Rek'Sai chega. E a gente é aloprado. Isso aqui vai dar uma merda tão grande, cara. Tão, 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 tão grande. Nossa, parece que ele flashou morto. Improvável também. Não sei se isso aqui dá bom ou não, velho. Bate no cara, caixa, por favor. Obrigado. Dois segundos. Um segundo. Wzão. Ganhar o máximo tempo possível. Meu Deus, não matei a Ashe. Wzão pra não morrer. God, cara. Não matei a Ashe seria o meu comentário. Não resetarei o meu W. Mas no final o outro brother morreu, cara. E o meu W veio no último segundo, galera. No último segundo. Rapaz. Gostei, hein, mano? Gostei. Nossa, pera que... Vixi, maria doido. Isso é normal? Galera. Do nada, filho. Nove minutos de jogo. Tem uns incríveis. 4 mais 7, 28. 28 participações. Acertou. Miserável. Bom, pegamos nosso Rei. Pegamos nossa Grevas. No site, galera. Ele recomenda agora. Guinso e Eclipse de terceiro item. Como vocês sabem, né? Vida de youtuber não é fácil. Vai que eu faço a Guinso. Os caras dão FF, por exemplo. A gente dá FF. O jogo acaba. Sei lá. Aí, tipo... Porra, a Mastery de Rei e Grevas é completamente normal, não é mesmo? Não vai ser tão da hora de ver, hein? Então, rapaziada. A gente vai partir direto pro... Caraca. Essa corrente pegou, meu amigo. Na moral. Então, como vida de youtuber não é fácil, rapaziada. Eu vou lançar pra vocês o Eclipse antes. Tá bom? Tá bom? Ele lutou os Silas, né? Eu acho, pelo menos. Eu poderia dar uma Call de Drake agora. Mas eu vou seguir o que pingaram ali, velho. Eu vou manter o... Manter isso aqui, galera. Manter as larvas. Cracudinhos, vai lá. O cara chamou as larvas de Cracudinho, brother. Nossa, essa daqui... Essa daqui é nova. Não conheci ainda, não, tá? Cracudinho. Vou começar a usar isso aqui, velho. Gostei, gostei. Na moral mesmo. Realmente gostei. O Zac tá ali pelo mid, só que pela parte inferior. Cinco larvas a gente já conseguiu pegar. Muito bom. Eu não queria usar o meu... O meu Q aqui, mas eu vou ter que usar, cara. A gente pegou o spot da Rek'Sai ali. O Zac foi lá pro mid. Ninguém tá vindo, então a gente aproveita. Então, beleza. O certo seria fazer Guinness primeiro. Eclipse, então, depois, né? Eu vou fazer Eclipse primeiro pra caso o vídeo acabe antes de fechar o rei, né? Antes de fechar a combinação. Pelo menos a gente vai ter um rei... Um rei não, né? Um Mastery. Um rei. Eu sou rei, né? Então vai ter um rei com Eclipse e rei destruído. Ok, ok, ok. No top a gente tem um caçantezão, um boneco que hoje em dia... Tá bem... Bem bostinha, né? Porque a Riot deu uma cortada nas pernas do campeão. O cara vai tomar só uma da Rek'Sai aqui, véi. Ô, cheat, brother. Rapaz, não é que nós salvamos... Salvamos ele. Salvamos mesmo. Legal, cara. 14 segundos pro meu Q voltar. Não é tão da hora isso aí, não. Toma uma, então. Toma uma, então, brother. O minha, o minha. Os caras estão dando calma pra gente ir pra cima ali. Já foram até vistos, não sei nem como. Alguém usou as frutinhas, será, véi? Perou que esse, perou que não. Eu não acho que ele tem a cora... Meu amigo, meu amigo. Eu pensei que eu ia dar um 100-0 nele, tá? Tipo assim, eu só tenho rei e grevas. Não faz nem... Não faz nem sentido, né? Eu queria dar um 100-0 nele. Mas... Tentei, né, cara? Cara, tentei. Não foi uma tentativa não, tão válida não. Nossa, a Cássara só tem andado pra trás que ela... Rapaz. 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 Bora comprar damages, bro. Bora comprar damages. Bom, com o Eclipse, véi, o que eu vou ter hoje? Eu vou ter, acho que 70 de AD. Exato. 70 de AD, 15 de aceleração de habilidade. Atingindo o campeão com dois ataques ou habilidades separados. Dentro de dois segundos. Causa 8% da vida máxima com o dano adicional. E concede ao usuário 197 de escudo. Ok. Bom. Só de ler a passiva do item já se sabe por que que o... É God E 1v1. O título lá que o... Que o brother deixou pra build, né, cara? Porque o Eclipse, ele te dá dano, te dá um shieldzinho. E ele é bom em especial pra 1v1, né, cara? Nossa Senhora, a merda. Acho que eu vou usar meu E aqui. A intenção era não gastar. Mas já que o pessoal foi reto pro bot. Eu ativo meu E, a gente faz isso aqui. E já era. Possui o medo, galera. Não vou mentir, não. Eu tô procurando a morte, véi. Sério. Eu tô procurando a minha morte. Não veio o Zack, não veio o Rack sair. Ah, o cara tava me vendo pela parida. Agora eu saquei, brother. Agora eu entendi. Nossa, que maldito, cara. Na moral mesmo. Que maldito. Ele tava com o 4 dele apertado e ele tava vendo a minha sinueta. Se duvidar, ele tava até esperando alguém... Alguém aparecer. Ou não, né? Porque ele botou uma ward ali. Safado, véi. Na moral. Safado. Tá tirando a pink ali. Então, muito provavelmente, não vai engajar no mid. Eu tô com 103 de farm, véi. Pra 14 minutos, pelo tanto de participação que eu tenho. Não tá ruim. Detalhe, rapaziada. Por ter esse martelinho aqui de Calfield, véi. Eu tô com um daninho interessante. Lembrando, véi. Antigamente, esse item, cara. O Eclipse, ele dava letalidade, se eu não me engano, né? Hoje em dia, ele não dá mais letalidade, véi. Aí, a pergunta é... Por que você tá olhando pro lado, amigo? Por que você tá olhando pro lado, brother? Os caras têm visão lá com... Com uma pink. Tem uma Annie atrás do covil. O cara pegou até o agro do... Da Annie, bem provável. Impressionante. A gente faltou um ataque básico pra gente matar o cara, véi. E eu acho que o Silas vai, hein? Ou não? Eles foram já pra torre lá. Aí, F. Nossa, cara. Faltou um hitzinho pra matar o cara só, véi. O cara tinha flash também. Pô, quebrou minhas pernas esse flashzão do cara. Olha que esse Bzinho dash é complicado, hein? Na moral. Isso aí é louco. Quem diria que o Silas ficar tanto tempo parado ali resultaria em algo bom, né? O mano deu simplesmente um TP praticamente na torre ali, véi. Ok. E a Annie gastou um flash pra basicamente matar um cara e se matar, eu acho. Ih, rapaz. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Pô, a tomada de decisão do meu All Star também, com todo respeito, né, véi? Foi meio pífia. Infelizmente, véi. E os brothers fizeram o negócio ali, véi. Bom, eu vou ter que testar o meu dano. Caraca, mano. Mas é triste, hein, cara. Mas é triste, véi. Porque, pô, todas as plays eu tô pagando a conta, rapaziada. Que isso, véi? Que exército, brother? Opa, opa, opa. Tô me dando errado. Calma lá. Ok, eu vou de attack speed mesmo, cara. Eu nem tô achando que eu tô com attack speed tão ruim. O que eu tô achando, cara, é que eu estou tomando no centro entre todas as plays, cara. Pô, basicamente todas elas eu tô morrendo agora, né? Infelizmente. Mas tá bom. Não tem problema, não. Nosso item de 1v1. A gente só fez agora. Finalizamos no caso. E esse Alistar, ele toma as piores decisões. É impossível. Como que ele não me tira a Ashe? Mano, é algo inacreditável. Olha isso, cara. Tô achou pra se matar ainda, se tu dá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fala do Alistar, meu! A Ashe ainda tá com medo de entrar? Ashe não, Anny. Bom, beleza, cara. O certo era eu ir lá pro mid correndo. Mas, em vez de fazer isso, eu vou vir pra cá rapidão, véi. Eu tô um level na frente da Rex aí até o presente momento. Isso, sim, é uma maravilha. Eu posso tentar puxar o top. Eu acho que não tem problema nenhum nisso. O caçante provavelmente vai lá pro mid agora também. Nesse meio tempo, eu pego meu gold, pelo menos, véi. Pego uma XPzinha também. A gente se vira como dá. O povo tá pressionando a parte inferior do mapa. O caçante deve voltar só pra cá de boa. Quietinho, suave na nave. Eu vou ver se eu consigo tirar isso aqui. Tirei, beleza. Impressionante, tá? Impressionante, cara. A quantidade de vezes, mano, que eu tento fazer uma play e simplesmente dá errado, cara. Impressionante, mano. Amigos, eu estou de eclipse. Se vocês não me matarem, eu irei matar os senhores, tá bom? Então, fique a dica. Olha só o que eu consigo fazer com eles, mano. E vocês estão vendo, né? As últimas três plays que eu fiz, cara, eu fiz pra morrer. Essa daqui, apesar de tudo, né? Eu só fui salvo pela... Pela Kali, praticamente. Porque, porra, depois da Rek'Sai vir ali, ainda tinha um Zé que tinha uma Ashe vindo também. Não sei se vocês repararam, mas eu dei um Q ali na hora que a Ashe chutou ainda no Grompizinho. Eu dei um Q, mano. Passou um monte da Ashe ainda. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Mas já deu pra ver, né, cara? Como que o negócio se comporta em uma situação de 1 vs 1. Só que eu ainda não estou com a combinação completa, né? Eu tô somente com dois itens. Vamos fazer o terceiro aí. E vamos ver se eu realmente ficarei god para 1 vs 1. Uma coisa eu digo. Quando eu fechar Rei com Ginzo, eu vou com certeza sumir com os campeões tanques de lá. O Zé que... Bom, eu vou até considerar a Rek'Sai também. Porque... Não dá pra falar que ela me tanca, né? Porque vocês viram ali que eu, mano, destrocei o cara. O caçante também. Mas quando eu fechar o Rei, eu vou ter um DPS maior. Esta é a questão. Vocês vão vir pra cá também, rapaz. Não é possível. Não é possível. Tem que cuidar pra ver se não vai vir uma... Uma ult ou coisa assim, né? Do nada. Isso vai dar merda demais, mano. Isso vai dar merda demais, cara. Tem cinco caras aqui. Cara... Eu nem... Mano... Nem vou chorar falando que faltou um hit pra matar a Anne de novo. Mas enfim, né? Eu falo, cara... Pô... Último vídeo e agora... Caralho, mano... Na moral... No último vídeo era um caçante também. Era um caçante, era um Brand Jungle, né? Era um Brand Jungle, eu não sei se era um caçante top. Eu não lembro. Eu acho que não, na real. Era Malphite? Mano, eu não sei. Eu sei que o Brand ficou três vezes a um hit de morrer. E o caçante... Enfim, sei lá o que que era Malphite. Ficou dois. Eu perdi cinco kills pra um hit. Nesse jogo, já aconteceu duas ou três vezes também, né? Acho que duas agora. Rapaz, eu tô... Eu tô sendo amaldiçoado, galera. Eu estou sendo amaldiçoado. Porque, tipo assim... Essa entrada que eu fiz ali, porra... Vamos dizer que não era pra dar certo, né? Tipo assim... Ah, eu entrar e vou matar todo mundo. Não. Só que, pô... Se eu entrar e eu matava um, pelo menos... Já era alguma coisa, né? Só que não tá rolando, cara. Porque, pô... Eu entrei o caçante, me lutou e eu morri. Tá ligado? Caralho. Aí, também, meus amigos... Não tá fácil a minha vida, não, véi. Eu vou ver se eu fecho minha... Minha rage blade logo. É uma build. Pra você fazer side... Imagina se... Se meteu um master itópico essa build aqui, então. Que tal um master itópico isso aqui, cara? Pô... Não vou dizer que... Uau! Que seria incrível. Mas, mano... O eclipse, ele é pra trocação, né? Pra você ficar... Mano... Trocando damage e cacetando geral no cacete. Cacetando no cacete é complicado, né? Mas, basicamente, é isso. Olha só que curioso, cara. A Annie entrou no... No bichinho e... E mandou ele pra torre, véi. Putz, hein, amigo? Mas que triste, hein? Que triste. Beleza, cara. Eu vou... Eu vou partir pra base lá. Vamos pegar nossa... Nossa lâmina. E, sinceramente, pessoal... Eu não... Não sou um master itópico, né? Mas eu ficarei side. Bicho, eu vou ficar na side. Eu vou ver se eu consigo dar uma ajudada lá pra gente puxar, pra levar a torreta. A fight dos caras é muito forte. Eles me deletam muito fácil também. Até porque eu tô com uma... Uma build bem em papel, né? Mas agora eu quero testar o meu damage, cara. Agora eu tenho o rei com guinço e eclipse. Em teoria, agora... Caraca, eu gostei disso que a... Que a Kali fez, véi. Ela botou um ardezinha maroto aqui, véi. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Uma coisa que me tulta muito no LoL é o fato de um boneco, como qualquer um, literalmente qualquer um, usar ghost e correr mais do que um boneco com... Com uma ultimate level 2 que serve pra correr. Que é o caso do... Do master it, cara. E isso me dá uma... Mano, me dá uma tultadinha que eu vou falar pra vocês, cara. Porra, eu tive que flechar o cara pra pegar ele. E eu só peguei ele porque eu consegui esmaitar o cara. Nesse meio tempo daqui, o cara conseguiu ir até a torre dele. Comigo ultado, flashando, esmaitando o cara, dando lentidão pra eu conseguir dar um Q nele. Pra vocês terem noção do quão... Mano, do quão bizarro esse negócio é. Mas beleza, né? Enfim. Eu não sei se eu vou de wits nesse jogo. Eu acho que eu irei, cara. Eu acho que eu irei. Tá difícil querer testar. Fazer um versus um. Eu tô jogando bastante pra isso nesse jogo. Só que tá difícil, né, cara? Tá difícil. Então eu não sei se... Se talvez essa seja... Cara, tem três malucos parados na moita, bicho. Na moral, cara, tá... Rapaz, eu vou falar pra vocês, cara. Tá foda, mano. Está foda. Esse jogo aqui, meu irmão, é cada morte, cara. Pô, toda play que eu me envolvo eu morro, né? Inacreditável, cara. Toda play que eu me envolvo eu morro. Eu tô quase fazendo QSS só pra ter... Pra poder sair do... Do... Do um CC. Só que, tipo, nesse caso não adiantaria nada, né? Porque é nocap. Nocap, você mama. Aí tem nocap no Zek. Tem nocap no Caçante. Tem nocap no... No Rek'Sai. Então fazer uma QSS não parece ser muito legal, né? Vai parar o ultimate da Ashe. Vai parar no máximo... O... O stun da Annie. Então vamos investir em mais damage logo, cara. Numa oportunidade dessas de... De TF. Onde aparentemente... Eu terei que jogar com o meu time. Eu vou... Cara, eu vou... Sei lá, mano. Eu vou dar um Q e vou explodir a mina lá, cara. A mina, no caso... A Ashe, velho. E pra isso eu poderia fazer um Krakenzão também, né? Pô, Krakenzão com Eclipse... Sei lá, hein, mano. Acho que tem muito mais a ver do que a Witch's Ending em si. Pra falar a real, velho. Eu já tô com medo já. Eu tô me fodendo tanto nesse game, cara, que... Mano... Não duvido que do nada eu só esteja andando e... Mano, três caras de novo numa moita, tá ligado? Olha lá. Cara, que negócio inacreditável. Vamos ver se tu tanca então, amigo. Vamos. Não tanca, né? Filho da puta. Mano, inacreditável, cara. Eu vou matar um Zé que tem um TP, brother. Calma aí, meu amigo. Calma, calma, calma. Já irei, meu querido. Deixa eu só dar uma... Uma curada antes. Puxar isso aqui. Fazer o povo... De preferência não ir direto, né? De preferência. Porque se eles forem capazes de matar a gente ainda... Pô, é uma Ashe. Eu tô sem ult. Eu não tenho freshs. F demais, cara. F demais. Então, puxar aquele bot. Dá uma distração. Motiva mais que os caras irem pra lá. Me parece ser uma boa. E aparentemente funcionou. God, cara. God, God, God. Bom, eu acho que eu vou fazer o Kraken mesmo, viu, rapaziada? Eu acho que eu vou lançar. O Kraken mesmo. Ele parece ter muito mais a ver, né? Do que... Do que limite. E olha que talvez eu termine com limite ainda, build. Ainda tem essa. Mas aí eu acho que o... A QSS vai valer mais a pena. Porque com o Kraken eu tenho 40% de crítico. Se fizer a QSS, né? A cimitarra. Eu consigo outros 20%. Vou pra 40%, né? No caso, é o total. Um itenzinho solo de crítico não é tão legal quanto 2, mano. Porque com 2 eu dobro a minha porcentagem crítica. Logo... Me parece ser bem mais interessante, né? A questão mesmo é que tá difícil fazer um V1, né? Isso pra... Pô, pra não dizer impossível. O time dos caras literalmente só anda junto. A única chance que eu tenho de um V1 é com o caçante no top. Mas aí me aconteceu aquilo, né? Vamos ver o embaixo da torre do maluco. F total também. Então não tem muito o que fazer não, véi. Infelizmente. FF, por favor. Ihá! Olha como vai, menino. Vou dar mais uma chance aqui. Mais um time de B, véi. Mais um timezinho. Vai que aparece um caçante ali, né? Vai, não vai aparecer. Então tá bom, véi. Então tá bom. Deixa eu comprar meus itenzinhos. Deu go do certinho, inclusive. Meu querido, te peço. Se estiver assistindo o vídeo até agora, cara. Por favor. Então deixou o seu like. Fortalece o trabalho aí. Que eu agradeço demais, galera. Bom. Esse cara aqui lutou, né? Tá bom. A vida de vocês é um lixo. É esse lixo aqui. Se tu gosta de perder, esquisito. Piti. Normal, não. Vem, bot. Já parou pra pensar que as pessoas normais não querem. Querem que se foda perder ou ganhar o bot. Ih, caralho. O que que tá acontecendo, velho? Porra, eu morri oito vezes que nem um bot. E não tiltei. O que é inacreditável. Eu fiquei maluco, né? Mas não tiltei no jogo. Aí eu olho pro chat e do nada o meu time tá brigando, cara. Caralho, Brasil. Aí é foda, não? Na moral. Aí é foda, não? Acho que devemos levar mais uma turma aqui. No mínimo, véi. Cara. Porra, hoje eu não tô com aquele feeling que eu tenho de gritar, de ficar puto. Mas, mano, eu estava batendo na Ashe. Eu literalmente flashei. Por que que o agro do meu campeão não continuou batendo na Ashe? Trocou o agro pro outro cara. Por que que isso tá acontecendo, cara? Pô, tá acontecendo muita coisa bizarra no jogo de hoje, véi. Mas por algum motivo eu tô muito zen, cara. Eu tô, sei lá, eu tô muito tranquilo. Na real, tem um motivo para eu estar zen. Tranquilo. Eu não acordei muito bem hoje. Acordei com muita dor de cabeça. Ontem o meu dia foi muito corrido. Nem tudo dando certo pra variar. Então, sei lá, hoje eu tô mais de boa, tá ligado? Eu tô mais de boa nesse quesito, cara. Eu não tô, tipo, porra, meu Deus. Que raiva, que nojo, como eu geralmente estaria. Eu tô, pô, indignado pelas plays não estarem dando certo. Mas... Tipo assim, nada fora isso aí, tá ligado? Nada fora isso aí. Os caras roubaram minha jungle, beleza? Tem muito o que fazer, não? Eu tô completamente papel, cara. Eu precisaria... Pô, mano, eu precisaria de um... Rapaz que... Que arrependimento não ter feito... Titânica com esteira com esse jogo, hein, véi? Pô, eu teria... Teria facilmente... Três casinhos de vida. Um shield de, sei lá, uns 800, 900. Pô, ajudaria, viu, mano? Na moral. Ajudaria demais. Eu acho que os caras pegaram dois barons já nesse jogo, não? Não foi a gente que pegou o primeiro baron, foi? Bom, sei lá. Eu só sei que a Rek'Sai chegou na minha... Na minha XP. Isso é horrível. A gente tá com todos os dragões do game. Isso é maravilhoso. Ué. Errei o time tanto assim. Rapaz, isso é tão perigoso, galera. Isso é tão perigoso, galera. Vai estar na de algum dos caras assim desse jeito ainda, mano. 47 pro nosso dragão que é a alma chegar, velho. Não dá pra vocês segurarem as pontas, não, galera? Cara, que bait, mano. Na moral, que bait. Caçante e Rek'Sai, vocês percebem, né? Tá só esperando, mano. E o Zack também. Eles só esperam. Não vão... Os três caras não vão gastar porra nenhuma, basicamente. Não gastarão nada. Sou bobo? Não sou. A gente não consegue fazer absolutamente nada lá. Eu vou reto na base deles lá, mano. Para o B dos caras, amigo, por favor. Então tá bom, então. Não para, então. Puta merda. Puta merda. Será que agora eu tenho o meu 1 vs 1? Talvez, hein? Talvez. Acho que eu vou ter que ultar aqui, velho. Opa. Uau, eu tive o meu 1 vs 1. Ok, matamos mais um. Caralho, moleque. Mano, olha o jeito que esse jogo acabou, cara. Meu Deus, velho. Mano, que partida bizarra, cara. Eu só consegui fazer uma vez um 1 vs 1 justo, sem estar debaixo de uma torre, sem ter, sei lá, 500 caras me batendo, se bem que aí já não seria bem 1 vs 1. Mas, enfim, eu fiz uma build considerada God 1 vs 1 e eu só consegui fazer uma vez um x1 contra um cara. Essa única vez que eu faço esse x1, eu mato ele, mato a Anne. E a gente leva o jogo ganhando, assim, a partida. Eu duvido que alguém aqui assistiu esse vídeo até o finalzinho, pensou que a gente teria um fim desses nessa partida. Mas, enfim, pessoal. Essa foi a nossa gameplayzinha do dia de hoje. Se você gostou do conteúdo, assistiu até o final, considera deixar o seu like aí, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, acompanha o nosso canal Rei 2.0, canal secundário aqui. Link no topo da descrição, tá saindo vídeo lá todo dia na parte da manhã também. A todos aí que já acompanham os meus, muito obrigado. Desejo a todos vocês um ótimo finzinho de noite, um ótimo dia pela frente amanhã. E eu espero vocês aí num próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo que eu tomei no cu, muito obrigado a você gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final, dos vídeos do canal, agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta.